Música E aí Gustavo, como é que tá? Tudo bem? E aí galera, beleza? Tá bom, vamos tomar um alfazinho lá forte E aí, preparadão? De boas Isso aí, bem vindo a São Paulo para aqui Dizmo, entendeu treinamento direitinho? Entendeu treinamento? Bora se divertir então? Bom primeiro salto e aproveita hein Música 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 Música